Calma, calma, calma Esse é o ritmo Eu coloquei no metrônomo Daí você tem 101 batimentos por minuto 101 tá entre 100 e 120, não dá? Então tá valendo É uma musicinha que todo mundo conhece E ela é bem sugestiva, por quê? Stain na live, né? Permaneça vivo, por favor Então quando você estiver mentalizando Você ainda tá mandando energia positiva pra sua vida Exatamente Tranquilo? Conseguiram entender? Vocês vão fazer daqui a pouco no manequim Se vocês vão pegar o manequim, vão conseguir fazer a pergunta Pode continuar aí, vai Mas essa tela... Essa é uma excelente pergunta, quanto você vai ficar fazendo isso? Um minuto depois vir na... Na verdade?